Eu estou aqui para ter uma conversa com vocês sobre um problema do simulado do quilômetro 42. Vamos ver que problema é esse? Bom, exemplificando um dos problemas, porque na verdade existem vários dentro da mesma temática, eu trago esse aqui, tá bom? Então vamos ler o enunciado dele. Os números da forma 1 mais 1 sobre 5 vezes n se aproximam de 1 à medida que n aumenta. Na verdade, primeiro tem uma afirmação. Então, se considerarmos uma vizinhança do 1 da forma módulo de x menos 1 menor que delta, em que o delta é igual a 2 sobre 10 elevado ao quadrado, vai existir, então, um número, melhor dizendo, um menor número n0, tal que, a partir dele, os números da forma acima ficam todos nessa vizinhança. Então, também é uma afirmação, tá? E aí, a partir disso, ele pergunta para a gente qual é o valor desse n0, tá bom? Então, aqui é importante a gente saber interpretar o que está sendo pedido. E aí, a primeira coisa que a gente faz é analisar essa primeira afirmação, né? Será que eu concordo com isso? Será que esse número, de fato, vai se aproximando de n à medida que n aumenta? E a ideia é que sim, por quê? Porque aqui a gente tem 1 sobre 5n, né? Então, o n vai aumentando, esse denominador vai ficando grande, cada vez maior em relação ao numerador. Então, essa conta vai ficando cada vez mais próxima de zero. E aí, como ela vai ficando cada vez mais próxima de zero, esse número como um todo, ele vai ficando cada vez mais próximo de 1. Então, está coerente o que o enunciado diz para a gente. E aí, a partir dessa afirmação, se o número vai se aproximando de 1, eu sou capaz de estabelecer um intervalo em torno do número 1, que, a partir de um n, todos os números dessa forma estão aqui dentro, tá bom? A ideia é isso que ele está dizendo para a gente quando ele faz essa segunda afirmação, tá? Então, existe um n0 que, a partir daquele n0, está todo mundo dentro desse intervalo, que, no caso, ele está estabelecendo que é um intervalo de tamanho 2 sobre 10 elevado ao quadrado, tá bom? E aí, o desafio passa a ser assim, como encontrar esse n0? Como é que a gente pode fazer isso? E aí, eu não vou resolver esse problema, porque esse problema você vai resolver no seu simulado, tá? Eu trago um análogo. Qual é o problema análogo que eu trago? Esse aqui, tá bom? Os números da forma 1 sobre n ao quadrado com n pertencente aos naturais se aproximam de zero à medida que n vai aumentando. Você concorda com essa afirmação? Ela é bem parecida com a afirmação do problema anterior. A única coisa é que lá você tinha o 1 sendo acrescentado àquele 1 sobre 5 vezes n. Aqui sai o 5, permanece o n, mas só que esse n é elevado ao quadrado. Então, pela mesma argumentação, eu vou aumentando o meu n, esse denominador vai ficando cada vez maior, e aí, quando eu faço essa divisão, essa divisão vai cada vez ficando menor. Então, faz sentido que esse número vai se aproximando de zero. Quem assistiu o vídeo anterior vai ver que esse foi um conjunto de números que a gente considerou para discutir também no vídeo anterior, né? Então, eu vou até retomar a imagem que eu trouxe no vídeo anterior, que é essa aqui. Como é que se comportam esses números? Então, eu começo primeiro com 1, que é quando o n é igual a 1. Aí, depois, eu tenho 0,25, que é quando o n é igual a 2. Depois, eu tenho aqui 0,111 e assim por diante, quando o meu n é igual a 3. E aí, eu vou percebendo que, de fato, os números dessa forma vão cada vez mais se aproximando de zero. Então, aqui tem uma questão de dimensão que a gente está olhando a nossa reta. A gente vai percebendo que cada vez vai se concentrando. Parece até que não tem espaços vazios. Mas, cuidado, tá? Tem espaços vazios aqui. Parece que está se concentrando, né? Mas a gente tem que depois ir ampliando para ver melhor como é que é esse comportamento. Mas a ideia é que, de fato, a afirmação que foi feita condiz com o que eu vejo depois nessa parte visual do comportamento desses números. Então, qual que é a ideia, gente? Que se eu estabelecer qualquer vizinhança perto do zero... Ai, Fabiana, o que é uma vizinhança perto do zero? Eu posso estabelecer, por exemplo, essa daqui. Tá? Opa! Essa é uma vizinhança em torno do zero. E aí, o que eu percebo? Que a partir de um determinado n, está todo mundo dessa sequência 1 sobre n² aqui dentro, né? Olha só o que está acontecendo. Está todo mundo aqui dentro. Ficou todo mundo preto, tá bom? Só que a partir de que n? Ah, é a partir do n igual a 1? Não, porque ele está fora do intervalo. É a partir do n igual a 2? Também não, porque ele está fora do intervalo. É o 3? Também não. Então, é só a partir do 4. Mas aqui, o que eu percebo? Que a partir do 4, está todo mundo lá dentro. Para esse intervalo aqui que eu estabeleci de tamanho 0,1, tá? Só que eu posso querer estabelecer um intervalo tanto maior ou menor. E aí, depende do seu problema, tá bom? Mas o importante é a gente perceber que, para qualquer vizinhança do 0, a partir de algum valor de n, todos os números da forma 1 sobre n² com n natural estão dentro desse intervalo. Você concorda com isso? Olha a parte visual, tá bom? E além disso, além da parte visual, a ideia é que a gente seja capaz de calcular, tá bom? Então, por isso que eu vou estabelecer para a gente esse delta, ou seja, esse tamanho de intervalo, que é o 9 sobre 100 ao quadrado. É um intervalo bem pequenininho, tá? Bem pequenininho é sempre relativo, mas enfim. Queremos encontrar um valor de n0, tal que, para todo n maior que n0, tem-se que 1 sobre n² menos 0 em módulo menor que delta, tá? Então, esse aqui é para o meu problema. Lembra que, para o teu problema, os teus números eram da forma o quê? 1 mais 1 sobre 5 vezes n. E eles se aproximam de 1. Então, aqui eu percebi que o meu problema se aproxima de 0, mas se o teu problema se aproxima de 1, então você não vai pôr 0, você vai pôr 1, tá bom? E aí, o delta é o delta que é estabelecido dentro do problema, por exemplo, eu coloquei o meu 9 sobre 100 ao quadrado. Vamos proceder à conta, tá? Então, para a gente encontrar esse n0 é fazer a conta. Então, vamos ao calcule desse problema, tá? E aí, quando a gente vai para esse cálculo, o que a gente tem? No meu caso, né, eu substituí e aí, para eu poder encontrar esse n, o que eu percebo? Né, esses números aqui, eles são sempre positivos, né? Então, eu posso tirar o módulo sem ter que inverter o sinal. Consequentemente, o que eu tenho? Eu tenho 1 sobre n ao quadrado, porque esse 0 aqui não altera, né, o valor, menor que 9 sobre 100 ao quadrado e aí, procedendo essa desigualdade em que eu quero chegar, né, no valor de n, eu consigo concluir que o meu n tem que ser maior que 100 sobre 3. Isso dá igual a 33,3333 e assim por diante, tá bom? Bom, como é que eu interpreto esse resultado? O que eu tenho que lembrar? Que o meu n é um natural, tá bom? Então, qual é o natural que, a partir dele, eu garanto que está todo mundo dentro desse intervalo? Pelo que ele está me falando aqui, tem que ser maior que 33,3333. Então, o que eu concluo? Que o meu n tem que ser, né, o meu n0 tem que ser igual a 34. A conta está me dizendo que, a partir do n igual a 34, todo mundo está dentro do meu intervalo de tamanho 9 sobre 100 ao quadrado, tá bom? Aí, Fabiana, eu estou com dificuldade para interpretar isso. Então, o que eu fiz? Coloquei o resultado para a gente na reta para a gente visualizar, tá bom? Bom, o nosso intervalo, ele começa aqui, né, opa. E vai até aqui, tá bom? Então, esse B e esse A é justamente o tamanho que ele estabeleci, que é o 9 sobre 100 ao quadrado, tá bom? Olha, ele está aqui como extremo em A, né, ó, aqui, e como extremo em B, que é aqui, tá? Então, vai aparecer aqui, ó, esses são os extremos do nosso intervalo, e é uma vizinhança do zero, beleza? Agora, o que mais? Bom, lembra que a gente chegou que, a partir do 34, tá todo mundo dentro desse intervalo? Vamos ver se isso acontece mesmo? Vamos ver se o 1 sobre 34 ao quadrado tá lá dentro. E, de fato, ele tá. Olha só, eu marquei ele aqui para a gente, que é esse ponto C. Onde tá o ponto C, Fabiana? Tá bem aqui, ó, nessa setinha roxa aqui, ó, ele aqui. E ele tá dentro do nosso intervalo como a gente queria. Ah, mas será que eu fiz a conta certa? Será que o 33 não tá aqui dentro? Bom, vamos ver, e aí é isso que eu também fiz. Eu peguei o 1 sobre 33 ao quadrado e fui ver se ele tava dentro ou fora do nosso intervalo. E aí, o interessante é que, olha onde é que tá o nosso D. Ele tá aí, tá fora, tá fora do intervalo. Então, de fato, os nossos cálculos, eles estão condizentes ao que a gente esperava. Que, ou seja, a partir de N igual a 34, todo mundo está dentro do intervalo que eu estabeleci de tamanho 9 sobre 100 ao quadrado. Tá bom, gente? Deu pra entender a ideia? Tá? Então, aqui é assim, os cálculos, eles não são difíceis. Eu acho que é muito mais essa parte de você conseguir interpretar o que você tá fazendo. E isso é bastante importante para que você dê significado às suas contas e possa verificar se elas estão realmente corretas. Tá bom, gente? Então, eu termino esse vídeo por aqui, reforçando que, caso ainda permaneçam algumas dúvidas sobre problemas com essa abordagem, vocês continuem postando nos fóruns para que a gente saiba e possa dar esse feedback para vocês. Tá bom? Então, bons estudos para todos. Nos vemos em próximos vídeos. Até. Tchau, tchau.